Alô galera, sou o cantor Marquinhos Marques e eu trazendo esse sucesso a pedido de vocês Te amei, te amo e por você eu chorei, música completa Sucesso chamado Batista em ritmo de A Rocha pra você Lá, 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 lá Lá, 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 lá Numa estrada cumprida No caminho no escuro Eu vivi uma vida Tão triste, pensei Queria ser o som Que você sonhou E as coisas mais lindas Que você buscou Nos dias Triste De solidão Te amei Te amo E por você Eu chorei Lá, 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 lá Lá, 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 lá Hoje estou tão triste Eu chorei por você Eu chorei e pensei Com você Com você Eu sonhei Queria ser teu homem Pra seguir os seus passos Ser o seu namorado E não teu palhaço E não teu palhaço Mas os pedidos Foi tudo em vão Te amei Te amei E por você Eu chorei Te amei Te amo E por você Eu chorei Queria ser na vida Bem mais importante Para lhe pertencer Ao mesmo instante Para lhe dizer Te amei, te amo E por você eu chorei Te amei, te amo E por você eu chorei Lalalalalala 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 Queria ser na vida Bem mais importante Para lhe pertencer Ao mesmo instante Para lhe pertencer Para lhe pertencer Para lhe pertencer Lalalalalala Lalalalalala Para lhe pertencer Para lhe pertencer Para lhe pertencer Para lhe pertencer